Turma do Folclore Turma do Folclore Turma do Folclore Turma do Folclore Enquanto isso, na Casa do Ipé Amarelo A Harpia avisa o que está acontecendo O que o Dr. Jabuti está pensando? Nos chamou o Dr. Jabuti! Estamos prontos para agir! Muito bem, turma do folclore! Temos quatro grandes missões para realizarmos! E a primeira delas vai valer a insígnia letra S De sustentabilidade! Lá na cidade, as árvores foram dando lugar aos prédios E desta forma, os pássaros ficam sem ter onde morar Ou sem ter do que se alimentar Árpia! Vá chamar a Matinta Pereira Ela vai poder nos ajudar nesta missão Eu tenho um plano! Muito bem, pessoal! Lembrem-se do plano! A turma do folclore e os animais Estão recolhendo muitas sementes Que estão espalhadas pela floresta A Matinta Pereira Já está pronta para ajudar As andorinhas também ajudam A levar a murruca de sementes Para os parques e praças da cidade Essas árvores vão levar um tempo para crescer Enquanto isso, você e seu bando São bem-vindos para comer conosco na floresta As andorinhas voltam para a floresta Para agradecer a turma do folclore Muito bem! Vocês fizeram um ótimo trabalho Ajudando a plantar mais árvores E deixar a cidade mais verde Vejam como ela ficará daqui a um tempo As sementes plantadas virarão árvores frutíferas Para alimentar os passarinhos da cidade Ah, como está mais fresco embaixo dessa árvore Sustentabilidade E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL